E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha o meu deck, olha isso, tá aí na tela, entendeu? Uma vitória, duas, três, quatro, cinco vitórias invictas, eu tô no level 7, entendeu galera? Vamos tá botando o deck pra vocês verem aqui, olha como é que é o deck, olha isso, tá aí, falta pra mini peca, falta pra o choque, tá bem fraquinho, entendeu? Tá bem fraquinho, vamos abrir um baúzinho aqui, vamos ver se vem a paradinha aí, alguma coisa boa, veio duas geminhas, veio arqueira e show de bola, veio a valquíria e agora, opa, veio uma peca, show! Vamos de novo abrir ele aqui, vamos lá, ó, 69 de ouro, veio o mago, opa, 8 bárbaros de elite, show! Agora vamos abrir aqui e vamos ver, 51 de ouro, cabana de goblins, de novo 8 bárbaros, muito top! Mas vamos fazer o seguinte galera, vamos fazer uma batalha aqui junto com vocês e vamos mostrar pra vocês como funciona esse deck, o deck é ótimo, é ótimo mesmo, então vamos pra batalha, vamos buscar aqui galera, vamos lá! Olha isso hein, ó, pegamos o level 9, show! Eu gosto assim, level 9 pra mostrar pra vocês que o deck é forte, opa, veio minha lápidezinha ali, mas não veio a mão que eu queria, né? Eu gostaria de que viesse logo o golem ali, né galera, vamos lá, vamos ver, tem que esperar ele, vamos esperar ele, isso aí, ó, vamos desenhar aqui a lápidezinha aqui, boa sorte, eu não vou tirar a mão dali não, jogou o mago de gelo, vamos jogar a lápidezinha aqui, show! Vamos ver qual vai ser, como é que ele vai vir ali, vamos lá! E veio com, com aquelas meninas ali, vamos jogar logo a mini peca ali em cima do mago de gelo, show de bola, vamos jogar um zapzinho ali, ó, e errei o zap! Dei mole, mas vamos levar aquele, isso, levamos o corredor, show, dei um errozinho ali, viu que foi fatal ali, aquele erro, vamos lá, isso aí, chegou na torre? Não chegamos na torre, o Mega Serra vai levar, show, vamos esperar encher ali o Mega Serra tomar a porrada dele, a gente pega e joga a nossa lápidezinha aqui, vamos jogar a nossa lápidezinha, acho que eu joguei muito distante, era pra ter jogado lá de cá, por causa dos corredores, né? Cadê seus escudos? Dos corredores não, do corredor, né, o porco, então, mas vamos lá, vamos jogar aqui o nosso, o nosso golem, né, e vamos ver o que ele vai vir lá, ó, olha isso, vamos jogar aqui o... Olha lá, não falei que ele tinha jogado longe? Isso aí, dei mole ali, ó, está maneiro, vamos lá, porra, cupade, que que é isso? Vamos jogar o Mega Serra ali, quando estiver chegando ali, a gente pega e joga um zapzinho ali, ó, pronto, demos um zapzinho aí, a P.E.K.A. vai destruir a coisa, destruiu? Não destruiu, e, opa, chegou na torre, bonito, chegamos na torre, bonito ali, ó, olha lá, galera, como é que esse deck é pesado, quando... Ah, moleque, já era, foi bonito ali, ó, olha lá quanto deixamos de vida ali, show, já vamos brotar ele aqui de novo, aqui, que ele deve vir com o corredor dele, E o... o golem já dá um danozinho ali, ele jogou o... vamos jogar o nosso Mega Serra ali atrás, show, vamos jogar a Mini P.E.K.K.A., Vamos dar um zapzinho ali na torre também, junto com a coisa, show de bola, olha lá, galera, vamos levar aquele Mega Serra dele? Levamos o Mega Serra dele, top, vamos brotar a casinha aqui, ó, levamos de ralo lá, muito fácil, é, moleque, quando encaixa, cara, quando encaixa ali já era, olha lá, ó, jogamos ali o gole ali pra... Quando eu tô muito doido, o ozo me encantou, balando, que trollagem épica, 10 segundos, bom jogo, show de bola, cara, show de bola, vamos deixar... Podem continuar aí, mandar um belezinha pra ele, um joinha, e sair, viu, 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 que me deu no concorredor dele? Show de bola, galera, o deck é esse daí, entendeu? Só copiar, se liga na estratégia, e aí, vem um baúzão de ouro, show de bola, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, valeu? Tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!